É agora, hein, velho. Tô sentindo uma energia gostosa. Não sei o que é pra fazer, não. Eu não entendi nada. Era pra você ficar lá, linha. Boa, bt. Boa, boa. Peguei um cara aqui, na B. Edward L, Edward L. Morto L, morto L. Toma Hs. Peguei. Boa. Matou o Daliga? Matou o Daliga já. Obrigado, rapazinha. Olha... Eu vou? Vem aqui, aí tá muito baixinho. Eu vou. Você vai? Nossa, que smoke é essa? Passou na B aqui com a C4. Nossa, aqui foi inimigo verde na janela de AK. Na janela de AK, o inimigo verde. Quer voltar? Não, a B é deles já. Tô dentro do B. Tô tentando, tô tentando aí e segurar. Segura 5 segundos. Dois no mercado, dois no mercado. Segura 5 segundos, Lima. Segura muito. Não põe a cara, Lima. Beleza, resolvido. Resolvido o problema aqui. Pode estar forest, pode estar forest. Não está forest? É costa. Pode ser costa. Pode ser, só pode ser. Ou os caras estavam confiantes que você não estava costa, porque ele estava costa na mercado. A gente nunca foi o... Pode estar mercado. É, não entendi nada antes dos caras. O tapete nunca foi nosso, então pode ser que seja. Firma o punho, Liminha. L, L, L. Aqui, mas vou flechar, você rasga ele. Tá. Flechei. Colado, aí você toma tiro varado, Liminha. Colado na parede. Vou flechar mais uma, flechei. Rasga. Eu saí do forest, eu saí. Tá, tá, ganha tempo, então. Dança com ele, Liminha. Dança com ele, é. E eu jogo depois. Acho que ele vai guardar essa cá, hein. Liminha, naquela parede ali, você fica colado, tu toma preju. Fica, dá uns passinhos. Tá, tá. Aí eu vou morrer. Pula, Liminha, agora! Beleza, aí ó. Aí ele. Aí, aí. Aqui ó, tirou dois. Um pulinho, um pulinho. A gente tá aí. Se vai na frente, eu vou treinando atrás. Vamos entrar, vocês vão aqui? Vamos. Fade, dela, vai. Volte. Boa. Bora. Janela, janela. Tem que ser. Morreu, bora. Vem a caí em seis. É, deu fogo, boa. Vem a caí na liga. Mantei pro... Fogo invertido. O Night of the Dead vai ter quanto? Fogo! Quando a gente... Ó, ó o palhaçado, ó o palhaçado, ó. Olha que palhaço. Nossa, cara, é ruim. Olha aí. Nossa, que... Corre da esboca da liga. Ó, eu tô plantando pra todos os lados, tá? Tanto L... E ao mesmo tempo... Bom, ao mesmo tempo, ela é ruim. Escondido pra tudo, se ele quiser. Muito K, pai. Xeno QA, Xeno QA. Nossa, Marotu, velho. Relaxa, meu irmão. Boa, Gal. Boa, Gal. Porra, relaxa. Foi o punch. Ninguém sabe onde você tava, hein? É, o cara não... Eu não? É, é. Fechou. Vai do L. Vai do L. Smocou, passei. Smockei L aí, ó. Ah, e um de life L. E um de... KK, pô. Voltou esse do L. Tá com um de life, ele não vem mais. Isso aí, é. Porra, o time aqui... Quem tá sentadinho aqui? Ah, esse tá sentadinho. Olha em minha... Ela é inalágua, Zayn. É a linha. Porra, a linha. A gente tá dando risada, mas esse love pode azedar, viu? Tem que tirar essa calçadinha, Zayn. Tem que tirar essa calçadinha. Molhada. Tô com o sopa de Jessy. Duro demais. Ai... Olha... Que difícil. Peguiu da Liga W. Quer pack? Bolts! Bolts e cabecinha! Bolts e cabecinha! Consega? É L. L. Homeou a smoke no L. Banco. Acabou. Banco. O Nack pode smokear. Ó, pode vir, guys. Flash em L. Você fica, hein? Linha. Mas caiu o K2. Cabecinha! Consegue? Ah, e abriu. Boa, mais um. Boa. Boa. Cabecinha aí, então. Não? Não, não. Eu tô cabecinha. Ah, é o que flechou. É o que flechou. É o atrasado. Liga, liga, liga. Entrou, liga. Beleza, vambora. Vambora. Vamos lá, vambora. Vamos lá, vambora. Eu tenho um mid. B, 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 B. É B, é B. Boa. Relaxa, relaxa, minha. Aqui tá fechado. É um das melhores flosies dele. É realmente confiável. Ele faz esse. Essa B aí é o bomb dele. De vocês, galera. Boa, minha. Cuidado cabecinha ali, minha. O Gal, só a cara. Eu rodei CD. Sério mesmo. Quase tão, cara. Você, Gal. Eu acho, Gal. Eu acho pra vocês. Acha pra mim. Vem pulando. Pistola na mão. Pistola na mão, Liminha. Pistola na mão. Clica na bomba. Clica na bomba. Clica na bomba. Vai direto. Isso é ice. Nossa, já foi. Relaxa. Sem defuso porque ele confia, porra. Sem defuso porque ele confia, porra. É um palhaço, né? Quanto tem esse dinheiro? Isso é 4K, cara. 4K, velho. Me dá uma. Tem flash aqui. Entrou, entrou. Vou na arte. Entrou palácio, mas 2 zerado. Mais 2 zerado, palácio. E um caverna. Tem caverna. Mais um caverna. Caiu central. Pulou, pulou o sanduíche. Pulou o sanduíche. Tetris e sanduíche. Os que estão zerados, zerados são os do default. Os que caíram aí. Passagem é minha. Se passar pro fogo, eu pego. Tá. Pode ter ido baixo. Eita. Pode passar pro fogo ainda, calma. Acho que você pega essa kill, viu, Gal? Pode ter voltado, Limas. Mas não, não. Ainda tão longe. Eles estavam os 3 lá. Trava o bombe, Limas. O B é do BT. O B é do BT. Vindo aqui. Vindo A e... Tem minha base, hein? Não esquece. Tem um base? É, um fogo. Tem um fogo. Se quiser mirar só a liga, pode mirar, viu, Gal? É? Entra dentro da liga. Entra a liga, entra a liga. Ah lá, ah lá. L, L. É isso. Agora os 2 da A. Agora os 2 da A. Foi jungle, jungle. Ele tá girando, é B. É B, é B. Caramba. Eita. Você nem fez barulho ali, né? Eu fiz. Eu tava lá na B física. Tá, fica suave aí. De mira, pulando. B, B. Tem aqui. Eu tô já. Tá. Comeu. Batei, comeu. Mais um, comeu. Tá na van. Agora... Um na van, um na van e o cima. Peguei o na van, em cima. Em cima. Ele tá forte. Caiu. Relaxa. Vambora, vambora, vambora. Qualquer coisa gira e ajuda ele minha lá na B, velho. Banda, BT. Caverna. C4. Tira, bicho. Mais um muito miado. Tô chegando default agora. Tá, tá fechado. Não passa o default. Os 2, os 2, os 2. Não passa o default. Pode passar o default. Pode, né, velho? Pode. Ai, comeu. Beleza, 3x1. Cabecinha, último. Cabecinha, cabecinha. Caiu, caiu, caiu. Beleza. Bora, 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 bora. Palácio é meu. Be clear, be clear, be clear. Tá acessando ele, mas tá. Bruno, eu vou girar lá já. Sim. Smoke o L. Embaixo da janela. Sim, sim, sim. Pode entrar da caverna. Meado. Caverna é minha, caverna é minha. Cê tá abrindo sua palácio, né? Tá, sim. Peguei. Boa. A gente chegou a caverna, chegou a caverna. Vira a caverna ali, mas vai entrar, vai entrar agora. Mirei, mirei, tá de AW. Aonde, caverna? Liga, 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 entrou. Tá marcando jungle. Essa é 4, essa é 4 na cabecinha, gente. Matei. É o último ali, ó. É o caverna W, foi pro palácio. Beleza, viramos, porra. Ida aí, menina, porra. Peguei essa W pra tu, Linas. Eu tô alcando nas tuas costas. Aí, ó. Aí, Lininha. Caiu na Bruna, peraí. Vai, vai, vai. Peguei os dois rétres. Passou um, passou pro bomb. Default e fogo. Default e fogo. Metei. Metei, relaxa. Vamos pra base. Um caverna. Default, default, default. X1, Lininha. É você. Onde? Beleza, Lininha. Pô, vamos fazer, vamos fazer isso. Essa é a hora de matar a cobra e mostrar o pau, hein. Tá. Nada cabecinha. Nada cabecinha. Tem um default. Você vai fazer qual aí, BT? Eu tô mirando cabecinha. Eu tô mirando. Passou ligação agora. Passou ligação agora. Calma, eu tô mirando. Tô travado. Vai, entra. Entra, entra. Sem smoke cabecinha. Sem smoke cabecinha. Tem cabecinha, sim. Eu já fiz a liga. Banguei, banguei, banguei. Eu tô mirando cabecinha só. Vamos lá. Não deixa comer CT. Não deixa comer CT. Comeu, 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 comeu CT. Pantei. Matei. Pantei default. Pantei default. Eu tô mirando. Eu tô mirando. Prepara a flash base pra mim, Nath. Tem ligação. Na sua esquerda, na smoke. Vai. Banguei. Vou bangar. Tô mirando, jungle. Volts no boat. Me cegaram duas. Jungle. Jungle. Mais um, mais um quase. Pareceu de você, Linha. Sanduíche. Sanduíche, um. E um jungle. É seu, Gal. Aonde? Eu tô longe, não sei. Tá? Toda na volta. Relaxa. É tudo nosso, porra. Comemora. É tudo nosso, porra. Comemora. É isso, porra. É isso, porra. Tem que respeitar esse lobby, porra.